Bom galera, voltando aqui do laboratório Acho que a gente está na reta final O que a gente vai ter que fazer aqui? Provavelmente encontrar um cartão, né? Espero que nada muito bruxo Quero gastar essa mão Quero gastar essa mão Levantou Assim Aí vamos cortar a perninha dele O Lombi parece mais resistente aqui Mas eu vejo aqui Agora aqui é um pouquinho assustador Deve ser ter só o zumbizinho deitado, não? Se não desconfiar Deixa eu ver primeiro se esse aqui levanta Não levanta não Já ouvi Tá aqui Escondido Atrás das caixas Repuzinho Um zumbizinho Um zumbizinho Menino Aqui E Ah Oh Ah 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 Foco ativa eles Giro aqui Se eu achou algum item O que a gente está caçando aqui na verdade Com certeza vão levantar Não é nada aí Claro que Vale, tenho que arrumar isso A gente tem que arrumar 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 É A gente tem que arrumar A gente tem que arrumar Não gostei do barulho não Pegou ainda Fiquei com medo do outro levantar Vamos conversar agora Já era, esse já era O medo do outro levantar Vamos ver, olha esse aqui, esse aqui vai querer sair daí O cara não dava matar esse bicho, deixa eu ver se ele morre com uma magna Ah, eu não sabia não, ele não regenera com tiro de bloco Que legal hein Vem lindão Acho que tem mais Opa, errei O cara tem um monte Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que eu não fui seco, né? Vamos lá. Essa parada aqui? Bom, deixa eu voltar lá em cima. Não vou entrar aí agora não, galera. O que tem aí? Lá pode até ser um save point. Ou não, né? Que cara de suspeito. O cara não tirou na perna, foi fatal. Vamos suzir. Tô acordando? Será que foi fatal porque eu dei um tiro de magna? Foi isso, hein? Acanagem. Vai dar pra pegar. Aí, pô. Então... Posso pegar isso aqui agora. Vou precisar do fuse. Tem spray, palo. Pega essa munição agora não. Tem spray, palo. Tem spray, palo. Tem spray. Tem spray. Não tem spray. Ah, um spray antigeno. Vou definitivamente precisar dessa vacina. esse bicho está recuperando, é isso? ele se regenera assim ele regenera olha aí é mole, o bicho regenera assim entendi só demora mais o que eu vou fazer aqui que eu não sei oh cara, aquele grão não e aí Tchau, tchau. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. So, it's called the Nemesis. So, I've got... So, it's called the Nemesis. 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 Nemesis. So, it's called the Nemesis. So, it's called the Nemesis. Nemesis. So, it's called the Nemesis. So, it's called the Nemesis. So, it's called the Nemesis. Don't go away. Five more minutes. Viu! Acho que não tem munição para ele, não, galera. Que nem leg. O Nemesis. Pegou de novo Ih, que bicho chato Isso, agora é a hora de correr, eu acho Vamos correr daí, galera Esse bicho chato, velho Como é que pode Força, Ju Vamos, moleque Bora daí Não morre não, meu O cara é triste, agora acho que nós vamos enfrentar ele, hein, galera Vamos pegar o que nós temos aqui Vamos tentar fazer As melhores fusões Isso aqui Cuidado com tudo que tiver aí, pô Não tem mais nada, só isso Boa, boa Hum, não dá pra combinar isso aqui com isso aqui não Tomara que dê, né? Um, dois, três Não combina Não tem munição de magnum Isso aqui é magnum Não tem mais nada, não tem mais nada Vamos que levar daqui Eu tenho pra levar Um, dois, três Aqui tá eu foda Vamos lá. 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 O que é esse lugar de no amor de Deus? O nome de Deus é esse lugar. Será que ele não entende que a gente não quer trocar ideia com ele, mano? Que bicho miserável, né? Só a Jill também vou te falar, viu, mano? O que nós temos aqui? Nicolai, não! A cidade precisa dessa vacina! Mais do que eu. Eu não acho que a sabedoria que eu estou tentando te ensinará. Agora, eu sei que você não pode colocar um preço na vida. Mas eu estou nesse negócio, para ser feita. Então, vamos fazer um negócio. Obrigado! Você vai lá, batalha o nemesis, e eu vou recolher tudo e vende o atalho. Coloque um bom show e... Talvez eu não preciso da vacina. Acredito? Que maldito! Olha aí! Onde é que ele jogou a gente? Ah, mano! Olha isso, velho! Ah, bichão! Pode perder, bichão! Não queria te enfrentar não, bichão! Se merecia um oponente melhor Toma Não acho o Nemesis um cara difícil Pegou hein Eu vou dar tiro de magma nele Seguinte, ta demorando galera pra conseguir mirar nele Isso me preocupa Então veia Isso é mais que isso Se é louco cara, se que fosse só isso Tá fácil demais Não pode ser só isso velho Jules, você é você? Carlos? Você está bem Já morreu? Tem tanta bala pra ele ali ainda Ele não morreu não O que eu tenho que fazer agora? Olha, eu preciso meter um cachorro louco agora Seguinte, você tem companhia Seguinte, você tem companhia Seguinte, você tem companhia Eles sem propósito Não pode ser mas não e aí lá einmal 23 e e e e e Vamos lá. Tá brabinho ele, hein? Ai, mulher. Vamos pegar você, não. Ok. Lembra o quê? Ah, ele pegou, hein? Ai, ai, ai. Agora! RIP essa coca do que! Não! O que é isso, mano? Mãe, não dôs-ce. Mãe, não dô, não dô, não dô, não dô, não dô. Mãe, não dô, não dô, não dô. Mãe, não dô, não dô. Mãe, não dô. Mãe, não dô. Mãe, não dô. Mãe, não dô. Vamos lá. 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 O que você quer saber? Aqui é a última vez. Vou lá. Aqui não vai trabalhar. Aqui é o lugar. Existe o aparelho. Não. Não. O que é isso? O que é isso, velho? E dá certo? Põe no chão, põe no chão A gente vai pegar o chão A gente vai pegar o chão Não vai pegar o chão Calma velho, eu zoa nele não Eu zoa nele e ele vai matar a bicha Tive power sources reivindicado O que é isso? Vamos lá. Caramba. Acho que agora vai, hein? Toma agora, seu trouxa. Toma agora. Toma agora. Toma agora. Toma agora. Vamos lá. Ah, que nojo. Ele não é difícil, é pegar o jeito, né, galera. Nossa, a arma é cruel e derreteu tudo. Bem-vindos. Tchau. Boa tarde. Legal. Sim. Um inimigo previsível, né? O que tinha mais aqui, ó? O que eu não vi? Tem até granada aqui, mano. Tem até granada aqui, mano. Não, não sei. Não posso deixar o Nicolai sair daquela vacina. Olha aqui o Fuse né, parece muito com aquela área do Fuse Não tem a ala B, a ala A, só dá uma olhada aqui Pode achar coisas que a gente acha que já tá Finalizado tem algum item Eu ainda posso atingir ele Eu não vou atingir ele Eu prometi isso, não? Não! Você tem alguma ideia do que você está fazendo? Não, não, não importa Meu cliente pediu para reduzir o ombro da ruptura Ten minutos até a missão impact A missão foi lançado E aí é meu quebrado Tchau, Miss Valentine Shame você não me ouvir quando você teve a chance O Nicolai tinha muito mais de história, ele praticamente não aparece Eu não posso, eu vou atingir você Fique isso, você tem que Não há outra maneira 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 Ei, eu disse que eu não podia deixar você em um mundo de Carlos Mas eu seria muito cruel Não há outra maneira Não há outra maneira O que é ele? Por que você fez isso? Eu vou te dizer Eu vou te dizer Se você me sair daqui Eu vou te pagar o que você quiser Você é um fã Você é um fã Se eu morrer Você nunca vai encontrar a prova Eu não me importo um pequeno detectivo Porco É isso aí Cara, ficou muito legal a Jill, gostei Mas faltou história aí pro Nicolai, né? Não há outra maneira Dá dó, né, mano? Controla, mano! É finalmente terminado. So long, R.C. Eu senti frio e frio quando o fogo do brilho nos derrotou. Toda esta morte não foi causada por um vírus de monstero. Foi desigualdade. Human desigualdade. Eu decidi, então e aí, que os esforços da cidade de Raccoon seriam os esforços de Umbrella também. Eu acabaria eles. Uma vez por todas. Bom, poderiam ter usado... História... Antiga. Incrementado ela pra contar uma nova, ou até mesmo... Pra ligar aí... As pontas soltas. Isso aí. Cortar esta cena aqui. O que nós temos aí. Restinho do... As... Só isso. Isso aí, galera. Pronto. Pronto. Opo, né? A segunda vez aí, se for jogar, já contou tudo. Valeu, deixe seu like. Compartilhe aí. Se inscreve no canal. Até mais aí. Tchau. Tchau.